Essa é muito boa. Olha a frase do Alberto Fernandes. É inexplicável a subida de preços dos alimentos. É inexplicável a subida dos preços dos alimentos. É, meu amigo. Essa impressora aí não explica nada não, né? Vamos lá, galera. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida pelo Eder Senna. Obrigado, Eder Senna, que sugeriu a notícia. E é isso aí, meu amigo. Bom, ontem o Alberto Fernandes deu uma entrevista, coisa e tal. Parece que ele foi numa viagem na Europa para estabelecer relações e coisa e tal. E aí voltou e falou que, dando uma entrevista para um jornal lá argentino, ele falou que é inexplicável os aumentos e os preços. Pessoal, desculpa o meu espanhol. Vocês sabem, eu não falo espanhol. É inexplicável o aumento dos preços. Não há nenhuma razão para explicar as subidas de março e abril, disse o presidente. A gente já falou aqui. Caramba, Alberto Fernandes, assiste o Ocaps, cara. Tu vai estar tudo explicado. Olha só. Dá para explicar muito fácil nessa outra medida aqui. A enorme quantidade de notas que foram emitidas pelo governo em 2020, postas uma do lado da outra, alcança dar seis voltas à terra. É isso, meu amigo. A gente já explicou mais de uma vez aqui. Inflação é o fenômeno no qual o governo imprime dinheiro e isso é inflação. O aumento de preço é consequência da inflação. A inflação já aconteceu. No momento que o governo imprimiu dinheiro, colocou dinheiro, inventou dinheiro na economia, acabou. A inflação já aconteceu. O aumento de preço depois é só um detalhe que acontece fatalmente. E é isso que acontece. O governo argentino fez exatamente isso. Imprimiu um monte de dinheiro. E veja, quando eu falo de imprimir dinheiro aqui, nessa notícia aqui, ele está falando especificamente de dinheiro físico. Ele está dizendo que não quer subir a nota máxima de mil pesos lá na Argentina. Então o governo teve que imprimir um monte de notas de peso para compensar isso daí. Quando a gente fala em imprimir dinheiro de fato, não é um dinheiro físico necessariamente. É dinheiro de qualquer forma. E como é que o governo imprime dinheiro? Ele simplesmente gera isso nos computadores. Hoje em dia, 97%, 98% do dinheiro todo do mundo está no banco, está em sistemas. Não é dinheiro físico. Nota, em nota de real, em nota de qualquer moeda, é uma pequena fração apenas. Então, no final das contas, para o governo é muito fácil ele imprimir lá dinheiro, gerar dinheiro do nada. E o que é que isso acontece? A gente já explicou várias vezes. Tem um vídeo muito interessante sobre isso, porque é importante saber o que é a inflação. Lá no canal One Capsule Classic, não deixe de dar uma olhada lá. A gente explica em detalhes isso, mas no final das contas é isso. Você imprime dinheiro, você cria mais dinheiro numa sociedade, automaticamente a riqueza daquela sociedade não aumenta. Porque a quantidade de bens e serviços que existem disponíveis para serem comprados na sociedade são os mesmos. Então, se agora você tem mais dinheiro para a mesma quantidade de bens e serviços, agora os serviços e bens valem menos. Desculpa, valem mais dinheiro, ficam mais caros. Você precisa de mais dinheiro para comprar o mesmo bem e o mesmo serviço. Então, no final das contas, é isso aí. É o padrão que todo mundo sabe que acontece. E chega a ser engraçado o Alberto Fernandes falar que não, é inexplicável os aumentos de preço, não há nenhuma razão para explicar as subidas de março e abril. Meu amigo, olha a sua impressora, vê a sua impressora se ela está ligada lá. Só faz isso, por favor, para mim. Dá uma olhadinha lá na sua impressora e vê se ela está ligada. Explicou, viu? E aí o cara vem depois aqui, não. E, lógico, ele já está indo para o caminho, que esse é o caminho triste da coisa. A gente já está acostumado com isso aqui no Brasil, de culpar os comerciantes maldosos que aumentam preço para lucrar e coisa e tal. Estão prejudicando muito as pessoas. Não estou disposto a quedar-me de braços cruzados. Ou seja, não estou disposto a ficar de braços cruzados. E não sei o que é lá. E vou ter... Se um ganha muito, outro perde muito. Isso é uma sociedade, é uma estafa. Como é que isso não é uma sociedade, é uma estafa? Eu não sei o que isso significa. Isso é uma farsa. Perfeito, exatamente. Então, ou seja, repara que aqui ele já está indo para o caminho, que aqui no Brasil o pessoal faz direto também, de culpar os comerciantes pelo aumento de preço. Quem não lembra dos fiscais do Sarney e coisa e tal, aquela coisa toda aqui no Brasil, que o pessoal chegava a sair fechando loja, fechando supermercado. Chega a ser engraçado você ver os vídeos da época. Caramba, que absurdo isso. Como as pessoas não percebem a besteira que é isso. O mercado é muito simples. Se você tem dinheiro demais, é evidente que as coisas vão passar a custar mais caro. O dinheiro não gera riqueza. Riqueza são bens e produtos. É gente trabalhando, é gente cultivando as coisas e botando para vender. Se você não tem um aumento nisso, se não tem mais gente trabalhando, mais gente vendendo coisas, mais gente oferecendo serviços, o dinheiro, meu amigo, não tem mais riqueza. Não importa quanto dinheiro você imprima, a riqueza continua a mesma. O que significa é que aqueles bens vão valer mais dinheiro, vão precisar, você vai precisar de mais dinheiro para comprar aqueles bens. É o aumento de preço. Isso é só natural. O que acontece nesse tipo de situação? E por que os governos fazem isso? A gente já explicou. Por causa do efeito Cantillon. Porque, veja, quando o governo imprime dinheiro, todo o dinheiro perde valor. Mas, para a pessoa que recebeu o dinheiro novo, aquilo é bom. Porque, poxa, tudo bem que o dinheiro perdeu um pouco de valor. Mas, como perder o valor do dinheiro de todo mundo que tem dinheiro na Argentina, que tem algum trocado, alguma moeda, alguma nota, a pessoa que está com o dinheiro, o dinheiro não perde todo o valor imediatamente. Ela tem dinheiro novo. Ela tem mais dinheiro agora. Então, para ela, é benefício. E o que acontece? É isso. O efeito Cantillon mostra que as primeiras pessoas que ganham com o dinheiro novo criado, elas tendem a se beneficiar da inflação. Ao passo que as pessoas que recebem, por último, esse dinheiro se prejudicam. Porque o dinheiro dela desvalorizou e ela não conseguiu ter ganho nenhum desse dinheiro novo que foi criado. E é isso que causa, aqui no Brasil, e lá na Argentina também, que perpetua essa desigualdade enorme. O governo imprime um monte de dinheiro e isso favorece as pessoas próximas ao governo. Quem recebe esse dinheiro primeiro? Funcionários públicos. Lá também, funcionário público é uma casta que tem uma boa vida, apesar da pobreza do povo. Empresários que recebem do governo diretamente ganham muito dinheiro. Por quê? Porque eles recebem o dinheiro primeiro do governo. Quem recebe o dinheiro primeiro, o dinheiro novo primeiro, se dá bem. O pessoal que não tem essa qualidade intrínseca de ser amigo do governo, acaba ficando para o final da fila, acaba ficando mais pobre com a inflação. É o que a gente está vendo lá na Argentina. Seguidos aumentos do percentual de pobreza na sociedade, é realmente uma pena. E, de novo, enquanto eles estiverem atacando a coisa errada, se um ganha muito, o outro perde muito. A sociedade, repara, é aquela máxima socialista do jogo de soma zero. Se tem alguém ganhando, tem alguém perdendo. Não, não é isso. Dinheiro não é o importante. O importante é a riqueza gerada. Dá para o país inteiro crescer, todo mundo ganhar sem ninguém perder. É um erro achar que sempre que alguém ganha, alguém está perdendo. Mas, no caso da inflação, no caso da emissão de dinheiro, tem sim ganhador e perdedor. Só que o ganhador é o governo. Não sei se ele está lembrando disso aqui. Essa farsa que ele está falando aqui é o governo que é a farsa. O governo que está ganhando dinheiro em troco do empobrecimento da população como um todo. E aí, é lógico, mas na prática, para eles, eles não vão falar mal do governo. O que eles vão dizer é que já estão culpando as indústrias alimentícias, que aumentaram os preços de maneira inadmissível, não sei o que lá. Então, ou seja, no final das contas, vão tentar jogar a culpa para a indústria alimentícia, para os comerciantes, para os fornecedores de carne. Já estão falando aqui em questão de carne também, não sei o que lá. E é esse ciclo que acontece na América Latina há muitos e muitos anos. Aqui no Brasil, aconteceu por muito tempo também. Acusa-se o comerciante malvadão de estar ganhando dinheiro do povo, subindo o preço das coisas, quando, na verdade, quem está ganhando dinheiro nessa história toda é o governo à custa da pobreza do seu povo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ANCAP.SU clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam a fazer este programa. Então,